Eu amo minha mala, mais de uma semana 11h35, Bom Dito Varli, trazendo notícias e informações, tem entrevista do dia aqui na sua rádio Educadora 90 FM Novidades, notícias, flash e ao vivo Notícias e informações, tem novidades, nesta manhã hoje, né, de quarta-feira, estamos ao vivo também agora Lá pela nossa fanpage, o Facebook da Rádio Educadora, né, mais de 129 mil seguidores Acompanhando diariamente as principais notícias, destaques do Portal Educadora E como já anunciado hoje, dia 2 de agosto, recebendo aqui ao vivo nos estúdios, o Vilmar Virgilino Nosso grande amigo parceiro aqui da Rádio Educadora, conhecido popularmente por Palhaço Sorriso Vilmar, mais uma vez, muito bom dia, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Educadora Seja bem-vindo, primeiramente, bom dia, Vilmar Bom dia, Aristeu, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo Para mim é uma satisfação imensa, uma grande alegria estar ao vivo aqui com vocês Que bacana, então Vilmar, vou te chamar de Vilmar, ou Palhaço Sorriso, vamos lá, então Vilmar, mês de agosto é um mês muito importante, digo pra você, por quê? É o mês do seu aniversário, dia 6, então, no domingo, é isso? Exato. Aniversário do Palhaço Sorriso, do Vilmar, né? Ele que interpreta o Palhaço Sorriso, e você pensando nisso, né? A gente sabe que o aniversário a gente ganha a festa, mas dessa vez quem ganhará a festa É a nossa população do Alto Vale, né? Você irá realizar um evento bem bacana, eu gostaria que você falasse pra nós aí, agora Sobre este evento, aí, evento do final de semana, o aniversário do Palhaço Sorriso Pois então, Aristeu e a todos os ouvintes, né? Então assim, ó, Deus tocou no meu coração pra fazer este grande evento Aí pra povo do Alto Vale É com grande alegria estamos aqui pra comemorar com vocês É o meu aniversário, como o Aristeu já comentou O do Vilmar, mas é o Palhaço Sorriso E senti de fazer aqui em Itaió, né? Fazer este grande evento acontecer Clube 25 de Julho e Domingo Um evento para todos do Alto Vale Compartilhar com vocês É gratidão, é bom demais Compartilhar o meu aniversário com vocês A festa não é minha A festa é nossa, é de vocês Que bacana Vilmar, a gente percebe, né? Que quando tu fala no Palhaço Sorriso Tu se emociona porque é o seguinte O Palhaço Sorriso, ele tem um intuito que é levar a alegria A diversão Eu penso que não deve ser fácil, né? Que a gente não tá todo dia bem Mas a gente tem que, né? Tu consegue aflorar, trazer o personagem à tona E eu te pergunto Como é que é trabalhar sendo o Palhaço Sorriso? Porque a gente sabe que você leva alegria Pra aquela criança que às vezes não tem um carrinho Aquela criança que não tem talvez um brinquedo Mas você consegue tirar daquela criança um sorriso Um momento de felicidade Como é que é ser um Palhaço Sorriso E conseguir levar essa alegria Pra as crianças, pras famílias? É, pois então, Aristeu E a vocês que estão nos ouvindo E assistindo aí É uma missão muito grande Graças a Deus Deus tem me dado Força, coragem, sabedoria, digamos E pra enfrentar, digamos Entre aspas É uma missão E graças a Deus A gente tem ido aí Onde quer que a gente vá Tem recebido A gente tem sido recebido por todos Com muita alegria E a gente tem muita força Pra encarar o dia a dia Porque como você falou A gente é um ser humano É tá cansado É correria É trabalho Claro que a gente trabalha Com alocação de brinquedos É correria Dia a dia Quem me conhece Sabe da minha história Entende? Então, assim É corrido É É muito Muita estrada Mas a gente procura Sempre se esforçar Como você sabe Você, qualquer um Tá vendo aí também Cada um tem seu trabalho Mas nós não podemos Levar isso Para as pessoas Nós temos que sempre Levar o sorriso A alegria E dizer Mostrar que a gente É um pouquinho Digamos, diferente Nós não podemos ser assim A tristeza Sempre alegria Porque o momento Na nossa vida É alegria Agradecer a Deus Pela vida Saúde Todo lugar que a gente vá A gente Eu sempre falo isso Agradecer a Deus Sempre pela vida E saúde Porque Não sabemos Quanto tempo Nós vamos ficar aqui Então agradecer por tudo Esse momento Que nós estamos aqui Com vocês Que bacana A gente sabe que você Hoje reside em Rio do Sul Exato Você é riusulense Tem a sua empresa Lá no município de Rio do Sul Exato Mas eu te pergunto Por que escolher Taió Para comemorar Uma data tão importante O seu aniversário Sorriso É dizer para vocês Taióense E a todos Do Alto Vale Já fizemos Esse evento Não tão Digamos De grande proporção Vou falar assim Talvez Podemos usar essa palavra Mas fizemos sim Em Rio do Sul Quando tinha 5 anos De empresa Hoje nós estamos Com 12 anos De empresa E graças a Deus Estamos em uma dimensão Cada vez mais Tomando conta Digamos assim Do Alto Vale E prestando serviço Para as empresas Prefeituras Particulares E taió Eu amo Taió Eu amo vocês O Alto Vale Vocês sabem disso O dia a dia Estou na rua O pessoal Tem recebido Como já falei Com carinho Eu gosto demais daqui Entende? A minha terra Praticamente Digamos É aqui Entende? Então Gosto mais de Rio do Sul Com certeza A região Alto Vale Todos Mas Chegou a vez De fazer taió Que bacana Viu Mar Quem for No seu aniversário Que é nesse final de semana O que a criançada Vai encontrar lá? Vai ter brinquedo? Vai ter... Fala para nós O que acontecerá Começa no sábado Já Pode passar o teu Cronogramo Para nós aí É assim ó É claro Que a gente vai montar Esses brinquedos Antecipados Claro Sextas Sábados Enfim Mas o horário lá Previsto de nós começarmos É domingo 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 Isso Domingo A partir das nove da manhã Vão liberar O pessoal vai entrar Então Domingo Às dezessete horas Né? Mas estamos pensando Ali fazer Agora assim Até umas dezesseis Por quê? Falar para vocês Aqui ao vivo É... Pensando Primeira parte Pensei Tá no anúncio Eu vou fazer Das nove da manhã Às dezessete horas Sim Mas vamos parar Às três horas da tarde Vai ter um bolo De vinte quilos Olha só Cento e vinte cucas Tá? E mais alguns doces Então assim A gente pensou Para às três horas da tarde Cantar os parabéns E tal E todo mundo compartilhar Ali o café da tarde Conosco Mas é melhor Eu acredito eu Que nós vamos tocar Até às quatro Para tudo Às quatro horas Todo mundo compartilha E depois já dá Começa A terminar o evento O pessoal quer ir para casa Mais cedo Algumas pessoas Vão vir de outras cidades Então já fica Acredito Ajudando Tanto a Pai de Itaió Como o pessoal De Rio do Sul Também Passa para nós aí Exatamente Então o que eu pensei Pensei Eu vou fazer um evento Itaió O meu aniversário De princípio Pensei Um dia eu vou fazer isso Era o meu sonho Eu disse para você Aristeu A todos que nós estão Nos vendo Nesse momento Nos assistindo E ouvindo Era o meu sonho E se Deus permitir Vai acontecer sim Com grande proporção Claro Com a ajuda de todos Que a gente não faz nada Nessa vida sozinho Sempre há parcerias Então assim O que vai acontecer? Pensei em duas situações Vamos ajudar o lar das meninas De Rio do Sul E a Pai de Itaió Como eu vou fazer aqui em Itaió E eu moro em Rio do Sul Minha empresa é em Rio do Sul Vamos ajudar o pessoal daqui E o pessoal do lar das meninas Em Rio do Sul Então o que acontece? Conversamos com eles Com as duas entidades Eles vão ficar ali na porta Recepcionando o pessoal que entram As pessoas vão ganhar a pulseirinha E vão doar um quilo de alimento Um para Pai de Itaió O outro para o lar das meninas De Rio do Sul Um quilo Para cada entidade Então são dois quilos de alimento Por pessoa Independente de criança Adulto Todos, tá? Isso é o ingresso Vamos dizer assim Beneficiente Para as entidades E fica ali, claro Curtindo o dia ali Conosco, né? É, Sorris Já tem uma previsão De quantos brinquedos Terão aí Lá nesse evento? É, eu pretendo assim Vamos ver o espaço ali Mas eu pretendo uns 16 O mínimo 16 brinquedos Pretendo pôr ali, né? É, fiquei sabendo aí Por informações, fontes seguras aí Que a sua empresa A empresa do Palhaço Sorriso Acabou de adquirir agora Um touro mecânico também, Sorriso Fala pra nós Graças a Deus Estamos muito felizes É, dizer pra vocês Que era sonho de todos, né? Vamos dizer Ter um bem material, digamos E vou dizer pra vocês Compartilhar com vocês Que era, sim, meu sonho Por que não? Falar É, de Claro, ter o equipamento Que a gente tem hoje Mas falando A gente tem, claro Primeiro começamos Com a camela elástica É, carrinho pipoca É, infláveis Tobogã, escorregador Como usa falar É, futebol de sabão Compramos agora Adquirimos em dezembro Agora, recém Adquirimos o touro mecânico Pessoal sempre me pedindo Perguntando E aí, palhaço Tu tem? Vai ter? Quando vem? E graças a Deus Temos equipamento Hoje tá um O povo pedindo Tá aí Vai tá ali também Gratuito Pra todo mundo brincar Conhecer O futebol de sabão Touro mecânico Infláveis Piscina de bolinhas Vai tá ali No evento Esse brinquedo também, tá? Com certeza Será um evento Um aniversário Muito baratinho Porque vai ser dois quilos O presente é dois quilos de alimento, né? Exatamente Vilmar, eu vou fazer uma pergunta pra você Eu percebo que por onde você passa Você carrega multidões Leva a criançada Leva as famílias Mas também os empresários Acreditam no teu trabalho, né? E este evento Eu sei que tem uma parceria aí Tu tens Estás recebendo aquela Famosa ajudinha Não digo ajuda Mas digo assim Uma parceria Com os empresários Tem algum nome Alguém que tu queira também Trazer aqui Evidenciar Fazer um agradecimento especial Só isso Tenho assim Aristeu E dizer pra todos aí Que estão Nos vendo Nos acompanhando Que a grande parceria Como eu já falei antes Na vida Nada se faz Sozinho Vocês sabem Vocês sabem Desde o nascer Nosso nascer Nosso morrer Vai ser sempre alguém nos auxiliando Então quero aqui Enaltecer Agradecer De primeira mão Os nossos parceiros Que graças a Deus Abraçaram Essa causa Digamos assim Pro bem Das Das pessoas Então meu aniversário Então meu aniversário Lá de Santa Terezinha O nosso amigo O nosso amigo lá O Giovanni De Rio do Sul Também barbearia E posso falar Aqui no coração Do Anderson Da família Disse Palhaço Pra Tia 0800 Nosso parceiraço Que Deus continue Abençando vocês E a todos Lógico E aqui o Anderson A Panificadora Guerra Como eu já falei A Dona Marci Restaurante Ali de Pouso Redondo A do Ladinho A em frente Associação dos Motoristas De Pouso Redondo A Padaria Guerra Como eu já mencionei Restaurante Ponto do Peixe Ricardo Escapamentos De Rio do Sul E Restaurante Pizzaria Miga Detaió Olha só que bacana A gente percebe Que a população gosta muito Desse teu trabalho A gente vê que eles São muito empenhados sempre E com certeza É muito importante pra você Eu quero deixar o espaço Pra gente falar um pouquinho mais Agora desse evento Recapitula pra nós aí Quem quiser então aí Participar do seu aniversário É no domingo Passa pra nós o novo horário Se quiser passar aí Como é que funciona Pra poder brincar aí Entrando lá Já vai ganhar o bolo Café da tarde Tudo certinho Passa pra nós aí E então Então Aristeu É assim E a todos Como eu já falei É assim Levar os dois quilos de alimentos Isso vai ser o ingresso Tá Aí vai ter uma empresa ali Nosso parceiro Vamos falar aqui também Né O baixinho Isso O baixinho ali O cantinho do baixinho E vai estar ali Com a sua empresa Sua equipe Sua família Vai estar ali vendendo Pastel Água Refri Vai ter o filé pão Com salada Da maionese Enfim E vai estar ali Com a sua equipe Então assim pessoal Vai ser um preço bem acessível Preço de comércio Né Acredito eu E Então entra Coloca os dois quilos de alimentos Vai estar ali Acesso brincando com as crianças Vai ter até as Dezesseis Dezessete horas Como já falamos E Pra brincar A tarde então Vai ter um bolo de vinte quilos E cento e vinte quilos Que é a previsão Olha só É Vamos falar um pouquinho Também quero agradecer A parceria do Cantinho do baixinho Aí O Toyman Nomemagem agora O Márcio Aristeu Pessoal que quiser almoçar Um famoso filé de igreja É um tempero diferenciado Que ele vai servir Um filé ao meio dia Quer dizer o que Pessoal pode ir lá com a família Vai ter o espaço Pra almoçar Vai ter o espaço Pra passar Com a família Criançada pode comer um filézão Lá com o pai e com a mãe E depois Claro brincar nos brinquedos Né palhaço Mas com certeza Isso vai ser um evento Como eu já estava falando Pra vocês De magnitud Tão grande Assim Esperamos que sim Vai dar tudo certo Agradecer aqui A parceria do Márcio Baixinho Baixinho Eventos Agarrou Abraçou Essa causa Pra estar ali com nós E grandes divulgações O povo vai vir Vai participar E vai ser um grande Grande evento Se Deus quiser Porque ali ele vai vir Como você falou As pessoas me perguntam Amigos meus Enfim Vai tomar um café Vai ser um dia especial Com a família A minha família Para a sua família Então tá certo Bacana Viu Márcio Eu quero agradecer mais vezes A tua presença A tua parceria com o educador Fica à vontade Quero deixar o espaço Agora para as suas considerações Quiser acrescentar Mais um abraço Mais um alô Quiser reforçar o convite Aí pro pessoal Fazer a festa com vocês Obrigado mais uma vez Sinta-se em casa E volte mais vezes Quero aqui aproveitar e falar Porque agradecer Primeiro Sempre digo em todos os meus eventos Meus trabalhos que eu faço Primeiro que agradecer a Deus Pela vida Pela saúde Que tem me dado E a todos vocês Povo abençoado de Rostu Da região de Itaió Do Alto Vale O meu muito obrigado Que Deus continue abençoando A cada um de vocês Que tem me chamado Para o trabalho E continue Venha participar conosco Desse grande evento O evento não é meu É seu Não é evento Na minha família É da minha família Para a sua família E quero aqui aproveitar E falar para vocês Da parceria aqui Não posso deixar de falar Lá dos nossos amigos Aqui parceiros Da Unidave de Itaió Eles vão vir com as meninas Com os alunos Vão fazer pintura facial No rosto das crianças Pensa que alegria Pensa só Alegria das crianças Então assim Vão ter o brinquedo gratuito E vão ter assim Pintura facial No rosto das crianças Isso O trabalho voluntário deles Agradecer E enaltecer O trabalho deles O pessoal da PAI também Já falei com a Gabi Ela disse Nós vamos te ajudar Vai ter uma parceira Ali também Vai entrar Fazer um arco de balão Vamos decorar aquilo ali Aquele local Vai ficar muito lindo Receber as pessoas Então é muito É bastante pessoas Abraçando essa causa Abraçando esse evento E esse evento Como eu já falei Não é meu É seu É nosso É da família Que bacana É Vimar, obrigado do coração Esse foi o Vimar E nosso grande amigo O Palhaço Sorriso Que estará então De aniversário Lá no domingo O pessoal pode ir lá Pode aproveitar Tirar uma foto Com o Palhaço Sorriso Fazer a festa E essa entrevista Bate-papo Permanecerá na nossa Fanpage Da Rádio Educadora E a tarde No portal Educadora.com 11 horas mais 55 minutos Finalizamos